Aqui tem o bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 18 de março de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 24 do nosso podcast Olheiro da Fiel hoje com o News Semanal, trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista tem a paralisação dos campeonatos, Pedrinho isolado e fora da partida do final de semana jogador do Corinthians com suspeita de coronavírus pois é, coronavírus tá pegando todo mundo timão complicado na tabela do Paulistão após a última rodada e muito mais tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo e com novidades hoje, Fiel! como eu sempre digo, nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast e agora nós também estamos presentes no iTunes, no Deezer e na maioria dos players de podcast espalhados pela internet tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido então se você ainda não seguiu a gente ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube não perca tempo, procure-nos lá, sempre Olheiro da Fiel nos siga e se inscreva pra não perder nada do Coringão esse é Olheiro da Fiel, o podcast mais corintiano do mundo pois é, Fiel, o caos por conta do coronavírus ainda não está totalmente instaurado graças a Deus, mas está quase lá então as medidas de prevenção estão sendo tomadas dessa forma, praticamente todos os campeonatos do Brasil foram paralisados os que não foram ainda por falta de acerto com a organização mas com certeza serão realizadas essas paralisações muito em breve isso impactou as nossas meninas no futebol feminino também, é claro tiveram a partida da segunda-feira passada, dia 9, contra a Ferroviária cancelada até segunda ordem o futebol masculino ainda entrou em campo na rodada no domingo, no dia 15, em Itaquera contra Ituano pela décima rodada do Paulistão porém com portões fechados, pois é, o estádio estava completamente vazio o time ainda colocou lá um som ambiente com a torcida cantando espalhou umas bandeiras pela arena mas é óbvio que nada comparado a Fiel Torcida Corintiana porém, esse foi também o último jogo do futebol masculino por hora a Federação Paulista de Futebol, nessa segunda-feira, dia 16 em reunião com os clubes que participam do campeonato definiu que ele será suspenso por tempo indeterminado, até segunda ordem portanto, as meninas pararam antes, já no início da semana passada o masculino ainda teve rodada agora no final de semana mas também foi paralisado o campeonato é um alívio pra gente, né, temos que confessar pra ter tempo aí de colocar as coisas no lugar e fazer alguma coisa com esse nosso time né, porque, meu Deus até o coronavírus aí tá tentando ajudar o Corinthians só falta o Thiago Nunes e os jogadores se ajudarem então, vamos aí, por favor inclusive, está no ar o episódio número 23 do nosso podcast aqui Olheiro da Fiel com o pós-jogo completo dessa partida entre Corinthians e Ituano tudo sobre mais um jogo do Timão confere lá aproveita e já manda aquele like pra ajudar a gente siga a gente no Spotify e aí no seu player preferido de podcast e se inscreva no nosso canal do YouTube pra ser sempre avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e na semana passada nós falamos sobre o Pedrinho que ele viajou pra assinar contrato com o Benfica então, nessa viagem ficou definido que ele poderá defender o Corinthians até o final do Paulistão antes de se apresentar oficialmente no time português mas a viagem já fez ele ser ausência no jogo contra o Novo Horizontino quando ele foi pra lá somente um dia antes da partida e agora, essa mesma viagem fez ele ficar de fora de novo do jogo do Corinthians no último final de semana mas olha só, ele tá bem fisicamente ele tava preparado pra jogar ele tava com elenco então, tudo certo só que ele teve que entrar em isolamento preventivo justamente por ter ido lá pra Portugal no meio desse surto aí do coronavírus portanto, o Pedrinho mais uma vez desfalcou o Timão no final de semana não se tem ainda informações de quanto tempo ele deve ficar isolado mas, ao que tudo indica, o campeonato também não vai voltar logo então, ele deve estar à disposição do Thiago para o próximo jogo assim que ele for remarcado que é o clássico contra o Palmeiras que ainda não tem data definida a notícia boa é que o Pedrinho já foi diagnosticado e ele não está com coronavírus não foi positivo o resultado do teste de coronavírus dele então, que bom que ele se recupere aí na verdade, não tem nem o que recuperar, né? ele ficou em isolamento preventivo mas que ele fique bem aí, mantenha a forma e esteja à disposição aí do Thiago Nunes pra esses dois jogos que faltam no campeonato Paulista Enquanto o Pedrinho está nesse isolamento preventivo tem gente com suspeita pois é de acordo com informações, o Luan e um membro da comissão técnica estão afastados realizando exames não existe nada confirmado ainda até porque essas informações acabam estourando com muitas versões a mídia não inventa, mas ela aumenta, né? aquela velha história mas a versão mais segura que a gente tem é que eles simplesmente não se sentiram bem no início dessa semana, na segunda-feira e por isso foram afastados preventivamente e foram fazer exames por precaução pode ser que não seja nada como pode ser que seja vamos aí ver ao longo da semana o que nós teremos de novidade nesse caso também melhoras pro Luan e pra esse membro da comissão técnica aí que foram afastados com essa prevenção do coronavírus mas chega de falar de doença agora vamos falar de futebol o Corinthians se complicou bastante na tabela do paulistão o time só empatou em casa contra o Ituano no domingo e viu na segunda-feira o time do Guarani virar o jogo sobre a ponte preta vitória por 3 a 2 agora o Guarani está com 5 pontos de vantagem em relação ao Corinthians faltando somente 2 jogos ou seja, se o Guarani vence uma das duas partidas que falta ou se ele simplesmente empata as duas o Corinthians já não tem mais chance o Bucre vai enfrentar o Botafogo fora de casa e na última rodada recebe o São Paulo enquanto o Timão recebe o Palmeiras em Itaquera e vai encarar o Oeste fora na última rodada olha Fiel, infelizmente nós precisamos falar o time atual tricampeão da competição e mesmo assim está muito próximo de sequer chegar às finais do campeonato neste ano Fiel que nos move é o que pode nos mover nesse momento mas racionalmente praticamente fora do Paulistão o Corinthians assim vão restar a Copa do Brasil e Brasileirão pro time lembrando que está tudo suspenso pelas organizações CDF, FPF e as regulações dos outros estados também por conta das instruções do Ministério da Saúde ainda bem que tínhamos bastante assunto com o Corona né porque falar de futebol está machucando demais eu falei pra gente falar de futebol, mas não foi bom não uma boa notícia aí no meio de todas essas outras demais notícias é que com essa paralisação o Corinthians vai ter mais tempo pra recuperar o Ramiro e preparar o atleta pra voltar o quanto antes a campo então deve ser um reforço aí pra tentar praticamente o impossível nessas duas últimas rodadas do campeonato aconteça elas quando acontecerem né já que o campeonato está suspenso temporariamente o mesmo deve rolar com o Danilo Avelar que também já está na fase final de recuperação e deve então com esse tempo de parada ficar preparado pra retornar aos gramados portanto expectativa de retorno contra o Palmeiras mesmo que não se saiba ainda quando ocorrerá a partida e pra finalizar o nosso News Semanal de hoje o ano do Corinthians que já não está sendo bom financeiramente não foi bom também essa última partida pro Corinthians com os portões fechados pois é, isso atrapalhou mais ainda essa temporada do Corinthians o time tinha vendido antecipadamente mais de 25 mil ingressos para o jogo contra o Ituano e a expectativa era de que até o dia do jogo esse número chegasse a próximo de 30 mil ingressos com isso o time deixou de arrecadar cerca de 1 milhão de reais e é claro que teve prejuízos pois é a conta negativa gira em torno de 77 mil reais de acordo com informações da Federação Paulista de Futebol somando aí gastos como prestação de serviços e policiamento ambulância, ambulatório, bombeiros, brigadistas, alimentação principalmente o teste antidoping e vários outros gastos aí que são práticas nas partidas nesse caso obviamente só foi prejuízo porque não teve renda de bilheteria pro time do Corinthians a relação completa desses custos vai estar disponível pra você na descrição do vídeo desse episódio do podcast aqui no nosso canal do YouTube então se você estiver ouvindo aí por outro player dá um pulinho lá no nosso YouTube e vê lá que tem essa relação completa dos custos da partida que viraram prejuízo para o time e é isso aí Fiel, esse foi o episódio número 24 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal lembrando que está no ar o episódio número 23 trazendo o pós-jogo completo da partida do final de semana contra o Ituano e o campeonato está parado mas nós não em breve na sequência aqui nós teremos o episódio número 25 do nosso podcast com o Papo Reto trazendo aquela resenha boa com vocês Fiel então não perca a cola com a gente e lembrando que nós estamos em todas as redes sociais tem Facebook, Instagram e Twitter sempre arroba Olheiro da Fiel e claro, acompanhe a gente no Spotify e no YouTube com o podcast e como nós trouxemos lá no início desse episódio agora você pode nos ouvir também no iTunes, no Deezer e no seu aplicativo favorito, seja ele qual for procure lá por nós, Olheiro da Fiel siga a gente e inscreva-se pra não perder nada do timão semana que vem tem mais News Semanal para você conferir as novidades e notícias do Coringão fiquem ligados aí e não percam nada eu sou Gustavo Bertelli, Olheiro da Fiel muito obrigado e vai Corinthians e lembrem-se, usem álcool em gel vamos politicians vamos vamos